Seja bem-vindo a mais um programa Mulheres Inabaláveis. Hoje eu trouxe aqui uma engenheira de segurança de trabalho aqui de Bauru, Isabela Luna. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Lia. Obrigada pelo convite. Nossa, eu tô super feliz de estar aqui. É um prazer. Prazer. Conta pra mim, pra quem não conhece, o que faz uma engenheira de segurança do trabalho? Nossa, vamos lá. Muitas coisas. Acho que um engenheiro de segurança, ele tem um leque muito grande de opções. Então, assim, ele pode desde dar treinamentos, né? Na verdade, todas as empresas, toda empresa que tem empregado no CLT precisa cumprir uma carga horária de treinamentos e etc. Então, ele pode dar tanto na parte de treinamento, como projetos. Pode atuar também na parte de gestão, de riscos, que é o que eu faço hoje. Então, assim, o leque hoje pra engenharia de segurança do trabalho é muito grande e proporciona várias portas, né? Pra você conseguir fazer engenharia de segurança, ela é uma pós-graduação, né? Você já tem que ser engenheiro ou arquiteto. Ah, é? E você fez engenharia... Eu fiz engenharia química. Ah, engenharia química. É, comecei pela química. Então, porque é uma profissão meio diferente, né? Tipo, engenheiro de segurança do trabalho nem sabia que tinha. Normalmente, a gente fala técnico de segurança do trabalho. Não sabia que tinha engenheiro nessa área. Exato, é. Não é tão comum, né? É, não é tão comum, justamente por ser uma pós-graduação. Então, você tem que ter uma graduação primeiro e depois você se forma, né? Então, não é tão comum no mercado e é por isso que é tão bem quisto, vamos dizer assim, né? Procurar das pessoas. Porque precisa, é uma necessidade do mercado. É uma necessidade. E é bem engraçado, a área que eu tô hoje, né? Que eu me especializei, é uma particularidade, né? Da engenharia de segurança, muito bacana, que eu vou trazer aqui, que eu acho que vai ser... A maioria dos engenheiros não sabe dessa possibilidade, tá vendo? É, qual que é? Agora eu fiquei curiosa, quero saber. É, antes de eu chegar lá, vou só contar um pouquinho, porque precisa dar um histórico, né? Como que você chegou nisso, né? Exato. E eu até fiquei curiosa, você tá com quantos anos hoje? 29. 29, super novinha, né? Fala que eu não cheguei no 30 ainda, 20 e pouquinhos. Super novinha. Como que uma mulher linda, tão novinha assim, né? Já engenheira, tudo, com uma carga profissional já legal, assim, grande. Mas como que surgiu essa vontade de fazer isso? Como que tudo começou aí? É. Bom, então assim, né? Eu comecei pela engenharia química, né? Me formei. E eu tava trabalhando numa indústria de alimentos. E eu tava muito bem na fábrica, eu trabalhava no controle de qualidade, então era muito bem quista lá, eu fiquei por muitos anos lá. Só que aí chegou uma certa fase ali da minha vida que eu, ou eu era, subia pra ser supervisora ou não tinha mais pra onde ir, né? Fiquei ali meio, e aí eu falei, ah, vou fazer um processo de coach e eu vou me capacitar pra ser supervisora pra hora que chegar uma vaga, eu chegar lá e conseguir. Tá pronta, preparada pra vaga. E você é coach, né? Você sabe como que funciona esse processo. Eu cheguei lá achando que eu já estava prontíssima, assim, a gente chega achando que... Eu já tô rindo porque eu tô imaginando já o que aconteceu, vai. A hora que eu cheguei lá, simplesmente ele me jogou um balde de água fria e falou assim, filha, você não tá nada pronta. Eu acho que eu tinha, o que, 22, 23 anos e já queria ser supervisora de uma urte nacional, né? Comandar um laboratório, enfim, né? Ele falou que não era bem assim, me explicou e eu passei por todo esse processo de coach. E a hora que chegou ali nos últimos dias, no finalzinho, eu vi que na verdade não era nem aquilo que eu queria. Por isso que eu tava rindo. Porque eu já sabia que ia acontecer isso. É porque isso acontece muito no processo de coach. A pessoa chega, já, não, é que eu quero isso, isso, isso. Eu, tá bom, vamos lá, vamos começar. Chega na última sessão. Então, não quero mais isso. Exato. Porque é uma descoberta, né? Aí eu vi que, na verdade, a gente fica se limitando, né? Porque a maioria dos engenheiros hoje que eu conheço, acha que a engenharia é muito limitada, sabe? Então, assim, por exemplo, fiz engenharia química, eu tenho que trabalhar numa fábrica, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E, na verdade, o que o coach fez comigo? Ele abriu um leque e falou, meu, eu posso muito mais. Muito mais que isso, né? Abriu a sua visão. A vida não é só bauru, a vida não é você ter um emprego aqui fixo, que você vai passar o resto da sua vida, vai se aposentar e etc. E aí eu falei, não, para, vou pedir as contas. Nossa, Jesus, você foi fazer um processo de coach pra subir de carga e daí você pediu as contas, né? Foi isso que aconteceu. Não, é básico, é básico. Só quem conhece coach, conhece o processo, sabe que isso é mais comum do que você pensa. Por quê? Porque a pessoa entra num profundo autoconhecimento e ela se conecta mais com a sua verdadeira essência, o que realmente faz sentido. E esse autoconhecimento é libertador, né? Daí você fica imparável, você fica inabalável, né? Você fica assim, uau, quero dominar o mundo. Exatamente. Foi muito engraçado. A hora que eu cheguei pra minha família e falei, olha, tô saindo de um emprego, eu não tenho nada em vista, não sei o que eu vou fazer. Tô saindo de uma multinacional, uma empresa boa, que todo mundo gosta de mim, tô indo. E eles quiseram te internar, né? Tipo assim, vamos ver um psiquiatra pra você. Imagina, nossa, foi uma loucura em casa. Sim, imagino. Mas enfim, né? Assim, foi uma loucura em termos, né? Mas assim, pelo que eu conheço aí da sua família, né? Que eu conheço a Isabela, é uma grande amiga minha, tudo. Eles também tiveram uma visão de te respeitar, de entender isso, né? Porque tem família que não, tem família que, nossa, pira, né? Até porque eu contei quando já tinha pedido também, né, Lia? Então também não tinha muito o que fazer. Porque eu falei, não vou correr esse risco e tal, e deu tudo certo no final. Mas realmente, eles me deram todo o apoio, graças a Deus. Eu tenho uma família muito boa aqui, apesar do choque, eles... Não, vamos lá, vamos junto, vamos te ajudar. Sim. E é muito engraçado, porque assim, eu pedi a conta e eu não tinha uma ideia clara do que eu queria, sabe? Eu vejo muitos empresários, empreendedores, muita gente que fala, nossa, eu sempre tive uma ideia muito fixa do que eu queria, eu queria uma loja, assim, 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 nessa cor com isso. E eu não tinha, era uma visão muito turva, sabe? Eu só sabia que eu precisava de algo maior, de algo que... Expandir. É, que eu pudesse não só trabalhar, mas ajudar também outras pessoas, ajudar, enfim, eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí, quando eu saí, fiquei um tempo morando no Canadá, um tempinho muito curto, fiquei 30 dias lá no Canadá, mas também que fez toda a diferença pra mim, porque eu fui pra estudar inglês e tal, mas assim, você conhece uma outra cultura e é incrível que lá no Canadá eles não são muito apegados com coisas materiais. Então, assim, eu cheguei e vendi meu carro, eu cheguei e vendi meu celular. Fez uma mudança de vida. É. Em 30 dias você fez uma revolução. Gente do céu. Foi, assim, literalmente uma mudança, sabe? Porque eu vi que, na verdade, a gente não precisa disso, sabe? Enfim, e eu me transformei e aí, quando eu voltei, eu falei, bom, o que eu vou fazer? E aí, surgiu a oportunidade, como eu era engenheira de segurança já, o marido da minha mãe, ele tinha uma empresa, tem uma empresa, na verdade, que faz essa parte aí, que entra a parte de segurança do trabalho, de projetos de proteção contra incêndio. O que que é? Então, assim, toda empresa, para ela funcionar, seja qual for o tamanho dela, ela precisa de um alvará, de uma licença do bombeiro para ela funcionar, né? E essa empresa dele cuidava disso. Então, desde projetos, instalações, enfim, tudo para você conseguir um certificado lá do bombeiro, né? E, obviamente, dependendo do tamanho da empresa, do grau de seriedade da empresa, né? Vamos dizer assim, é mais complexo, menos complexo, mais caro, mais barato, enfim. Ele trabalhava com isso. E como eu era engenheira de segurança, ele falou, eu preciso de ajuda, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso de alguém lá comigo no operacional e tal. E aí, eu falei, ótimo, beleza, vamos, né? Tô aqui e fui com ele lá. Só que a hora que eu cheguei na empresa, Lia, eu literalmente levei um susto. Por quê? Eu vim de uma multinacional, uma indústria, super bem alinhadinha com processos. A gente participou de uma iso, eu implementei uma iso lá dentro. Então, assim, cheia dos processos, cada um tem uma função. É como se as engrenagens, sabe, elas rodassem e funcionando. A hora que eu cheguei numa empresa familiar, numa empresa menor, era uma bagunça. Não tinha processo. Ele não sabia que cliente que pagou o quê, quantos projetos ele tinha. Tinha uma dívida imensa a empresa porque não tinha uma gestão. E assim, eu comecei a ver porque junto com ele também tinham outros empresários, outras pessoas que eram parceiras, etc. E eu vi que as empresas menores aqui, que o empresário que está começando, vamos dizer assim, ele fica muito perdido. Fica. E aí, o que acontece? Você começa a trabalhar, 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 começa a vir gente, começa a vir clientes, aí você fala, não, preciso de uma ajuda. Aí você contrata uma pessoa. Aí os dois fazem a mesma coisa. Aí quando você vê, você acha que o fulano fez, aí o fulano achou que você ia fazer e o negócio não faz e, enfim. Aquela coisa, o cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Exatamente. Mas é isso, é muito comum mesmo. As empresas que são pequenas, normalmente o proprietário começa a empresa sozinho, faz tudo. Ele entende muito bem da empresa, do atendimento, mas de crescimento da empresa, de gestão de pessoas, não entende nada, né? Exatamente. Daí ele começa a crescer e começa a crescer tudo errado, né? Exato. Tudo bagunçado, cada um para um lado, sem processo, sem nada, né? Sem nada. E eu vim de, nossa, 100% processo, controle de qualidade, poxa, então, né? Aí eu falei, não, você não precisa de mais uma pessoa para fazer a sua operação, você precisa de uma pessoa para gestoriar isso aqui, colocar a casa em ordem. E aí comecei a trabalhar e fazer, e assim, é muito difícil porque você falar para uma pessoa que trabalhou 20 anos fazendo aquilo, você falar, filho, vamos mudar. Eu sei como é. É muito. Eu sei como é, porque eu trabalho com empresas também e são muito resistentes, né? É muito difícil você colocar na cabeça da pessoa que sempre foi assim, mas você não está vendo que você deixou uma dívida, um, sabe, que não está dando certo, né? E assim, literalmente a empresa vai sobrevivendo e não é assim que você tem que pensar para gestoriar uma empresa. Então aí aos poucos eu fui mudando, fui colocando processos e fui implementando e fui fazendo tudo o que eu aprendi em controle de qualidade lá atrás, em prática, aqui com essa empresa. E a empresa foi crescendo, foi se desenvolvendo e assim, aí que eu vi, falei, meu, era isso que eu queria, sabe? Olha. Era essa a diferença. Então você vê hoje a empresa do jeito que ela está, com processos, funcionando, é, nossa, com um, é muito legal você ver, por exemplo, um dashboard, né, que eu falo, que eu coloco lá no Excel, então assim, você vê o gráfico do crescimento, do faturamento, eles não sabiam quanto eles ganhavam. Nossa. Então assim, do faturamento. Que é uma realidade muito grande, a maioria das empresas pequenas mesmo, né? Exato. Então assim, eu fui vendo isso e foi muito legal e eles também viram total diferença e deu super certo. E durante esse processo, né, também uma das coisas que foi, que eu tive que aprender mesmo foi essa parte de marketing, né, porque engenheiro sabe fazer o quê? Conta, sabe... Aham, o projeto, né? Sabe projetar, sabe gestoriar, mas assim, não é um marqueteiro. Não sabe vender, né? Não sabe vender. Então assim, eu também tive que aprender, porque junto nessa parte eu via que eles tinham uma dificuldade de vendas, porque todos os clientes que eles tinham, vinham de boca boca a boca, não tinham marketing. Eu trabalhei o marketing, fiz, contratei também pessoas pra ajudar, fazer vídeos, etc. Virei a blogueirinha do Instagram, que é normal, né? Enfim. E aí a gente foi fazendo, foi acontecendo e é muito legal ver esse crescimento. Mas uma coisa que me chamou atenção é que quando você falou, ah, eu larguei tudo, mudei de trabalho e tal, mas eu não tinha clareza do que eu queria, eu não sabia o que eu queria e de repente você se encontrou aí, mas é só se jogando que você meio que vai achando o caminho, né? Às vezes a pessoa fica esperando o momento certo, ter a clareza exata, ah, mas eu tenho que fazer isso, 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 eu não posso sair do emprego se eu não tiver o outro. Mas quando você se joga, né, parece que a vida vai te guiando, né? Eu falo assim, você põe o pé, Deus põe o chão depois, né? Mas vai, eu sou meio louca também, assim, eu te entendo. E assim, eu acho que se a gente for ficando, ah, eu vou postergar, vou postergar, ah, porque a hora que eu encontrar alguma coisa, aí eu largo daqui. Eu não gosto muito dessa... Tem gente que passa a vida inteira nisso. Exato. 20, 30 anos de empresa esperando o momento certo, o hora ideal, as condições perfeitas pra fazer alguma coisa e não vai fazer nunca, né? Não vai, exatamente. E foi muito legal. E aí, por exemplo, chegou a pandemia, deu uma desestruturada um pouco da empresa porque faltou clientes, né? Porque a gente sabe, enfim, tudo que aconteceu com a pandemia e o corpo de bombeiros em si, ele prorrogou muitos vencimentos, então as pessoas deixaram de fazer o trabalho e a empresa deu uma desestruturada e é aí que a gente coloca, assim, a prova de fogo, né? Essa parte do empresário, do empreendedor, né? Porque a gente... E o mental da resiliência também, né? Exatamente. Então, assim, quando o pessoal vê, né? Ah, a empresa cresceu, olha onde ela tá, não vê que tinha mês que a gente literalmente não recebia nada. Zero. Porque não tinha serviço. E aí, conta vai vindo e etc. E foi um super perrengue, mas a gente foi esperando e, assim, é aquilo. É um planejamento. Eu sou a rainha do planejamento. Todo mundo fala que é a palavra que eu mais falo. Então, assim, planejamento. Acho que você puxou pro seu pai isso aí, viu? Pro seu pai também, né? Se mesmo entrou, beleza, vamos pegar todas as contas, vamos remanejar e vamos ver como que a gente faz e foi indo, né? E agora eu recebi um convite no começo desse ano pra fazer parte da Marche, que é uma corretora, também uma multinacional. E tá sendo muito legal porque eles fazem toda essa parte de gerenciamento de riscos. Então, o que que é, né? Eu gosto muito de falar e eu acho que agora eu acho que eu tô mais que realizada ainda. Porque, assim, eu consegui... É, brilho e os olhinhos, gente. Eu consegui ajudar uma empresa, né? Então, assim, eles se reestruturaram, tá funcionando, tá rodando legal. Agora eu consigo ajudar todas as empresas da região de Bauru, só que num patamar um pouquinho mais elevado. O que que é? É na parte de seguro. Então, tem muita empresa que tá já grande, já passou por esse turbulento, esse processo dessa outra empresa, já tá grande, criou um patrimônio, mas aí ela não tem, por exemplo, um seguro que ele possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E quando eu falo isso, são usinas que não tem essa gestão. Então, às vezes não precisa nem ser tão grande, mas, assim, uma empresa que você vê, nossa, é enorme e tal, e o cara não tem essa noção de... Ele tem um patrimônio a zelar. Agora, ele tem um valor ali em risco muito grande. Então, qual que é o meu trabalho? Se der algum problema, é um prejuízo muito grande, né? Isso aí você pode quebrar uma empresa que faz anos, às vezes passou gerações, e a empresa quebra. Nossa. E a gente vê muito, porque é um foguinho que acende, alguma coisa que acontece, se você não tá preparado, vai tudo abaixo. Isso a gente vê muito, né? E aí, a Marcha me convidou pra fazer esse trabalho, né? Hoje eu tô como gerente comercial, atendendo essas empresas. Então, o que a gente faz? A gente vai, conversa com as empresas aqui de toda a região, traz a gestão de risco como um todo. Então, o que eu faço com eles? Qual que é o risco? O que pode acontecer pra você perder sua empresa? Desde um risco físico mesmo, né? Pegar fogo e tal, ou até mesmo uma tomada de decisão errada. Nossa, até isso. Até isso. Então, por exemplo, hoje, quando você já tá, né? Você é sócio ou você é diretor de uma empresa, nós somos humanos, né? Então, assim, a gente pode errar. Gente, a gente, na verdade, mais erra do que acerta, né? A gente só conta os acertos, mas a gente erra bastante também, né? Exatamente. Então, por exemplo, às vezes... Apesar que essas empresas devem ter uma consultoria, tem algum conselho, alguma coisa? É, depende. Ou normalmente não? É, depende. Depende do grau de maturidade da empresa, né? Então, hoje eu atendo empresas desses, tem um corpo diretivo, às vezes não. Mas, às vezes, é uma tomada de decisão simples. Por exemplo, ah, eu lavo ou não lavo esse tanque antes de colocar o produto? Algo do tipo, sabe? Ah, não precisa lavar. Aí surge uma contaminação, acontece alguma coisa. E aí você... O que pode acontecer? Por exemplo, a pessoa pega uma bainha de cereal, por exemplo. Ah, tá com um gosto diferente. Era chocolate, veio morango, alguma coisa do tipo. Faz o maior escândalo na rede social. E vai pra internet, né? Porque agora você não liga na empresa. Você põe no Facebook, no Instagram. Facebook, exatamente. Pra todo mundo saber antes da empresa que você devia contatar, né? Então, a gente consegue mitigar até esse tipo de risco. Então, tudo o que envolve o trabalho da empresa, a atividade da empresa, a gente consegue mitigar, analisar e colocar ele, colocar um seguro. Então, assim, você não vai perder essa empresa. Uma proteção de tudo. Você vai ser... Por exemplo, ah, eu tive gasto com advogado. Quando você viu isso, você tem um seguro, você tá protegido. Então, assim, tá sendo muito legal falar sobre isso. Isso é novo, Isa? Porque eu nunca ouvi, assim, falar, né? Antes de conhecer você, de que existia isso. Ó, na verdade, não é novo, tá? Não é novo quando a gente fala em grandes empresas. Vou dar um exemplo. Uma Heineken, né? Uma Coca-Cola, algo do tipo. Já tem, né? Muito grandes. Eles já são estruturados. Mas o diferencial da marcha que eles trouxeram é trazer esse tipo de análise, essa gestão de risco para as empresas menores, para as empresas nacionais aqui da região. Então, isso que tá sendo bem legal. Então, por exemplo, eu consegui ajudar uma empresa. Agora eu consigo ajudar várias empresas aqui da região a trazer isso. E essa parte de segurança do trabalho, você tá vendo como é muito diferente do que eu comentei lá na frente? Então, assim, é muito mais amplo a parte de segurança do trabalho. Não é só um trabalho em altura que o rapaz pode cair da escada, alguma coisa do tipo. É muito maior que isso. E você usa todo esse conhecimento, toda essa bagagem. Olha que interessante, né? Você teve que passar ali por várias coisas diferentes, vários tipos de trabalho. Mudar aí com a empresa, né? Familiar. Exato. Para você trazer toda essa bagagem agora para essa empresa que você tá. Exato. É bem legal. É engraçado que quando a gente tá lá atrás, a gente não tem ideia de que isso vai acontecer. Imagina. A gente, tipo, não sei o que eu vou fazer, eu sou muito assim, de sentir, sabe? Eu falo assim, eu pergunto para o meu corpo. Se o meu corpo falar que sim é sim, se ele falar que não é não. Minha mente pode falar o que for. Exato. Mas eu me conecto com a minha essência, que é o meu corpo, com a minha intuição, sabe? E é umas coisas, e eu fiz cada coisa já que eu falei, gente, tipo, saí candidata à vereadora. Tipo, da onde que surgiu isso? Eu sou, mas eu pergunto para o meu corpo, meu corpo mandou eu ir. Eu vou. Sim. Mas eu vou mesmo. Por quê? Porque é uma construção, é um caminho, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. E tem que ter coragem para você fazer isso que você fez. Parabéns, viu? Porque olha... Obrigada. Tão nova com essa percepção, com essa cabeça de se jogar aí no mundo cheio e maravilhoso. E na verdade, assim, tudo, eu acredito que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Então, assim, eu acho que até quando eu estava lá na fábrica de alimentos, tal, aprendendo os processos, implementando isso, eu estou usando isso agora. Sim. Então, assim, é muito legal a gente entender que cada caminho que a gente está percorrendo, por mais que ele seja ruim, turbulento, que a gente não sabe o que está lá na frente para ver, vai te trazer um aprendizado. Eu tenho muito fixo na minha cabeça e é muito engraçado porque quando eu aceitei entrar na Marche, o pessoal falou para mim, nossa, mas agora que você fez tudo isso na empresa, agora que a empresa está... como que você vai sair? Eu vou falar assim, eu estou sentindo que eu preciso crescer mais. Então, por exemplo, agora eu estou na Marche, estou atendendo a região aqui de Bauru. Se eu achar que a gente tem que crescer, a gente aumenta o estado de São Paulo, Brasil, por que não? Então, assim, a gente não pode ter medo. Você quer novos desafios, né? Exato. Mas é bagagem, né? É bagagem. É isso que às vezes as pessoas não percebem. que não é só pelo dinheiro, pelo salário, pela posição, pelo cargo. É pela experiência, pela bagagem, pelo crescimento pessoal, profissional, né? Não é só nem o crescimento profissional, porque você se transforma em outra pessoa. Com certeza. Quem que era aquela Isabela de um tempo atrás, quem que é essa hoje? Nossa, é totalmente diferente. Não é bem diferente. E aí eu fico pensando, se eu não tivesse dado aquele passo lá atrás de louca... Louca, que todo mundo achou que você tinha pirado, né? Exatamente. Eu não ia estar aqui tão feliz, eu podia estar fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Ficar no mesmo trabalho. Ficar no mesmo lugar. Estava estável, estava tranquilo, né? Mas também não é para todo mundo, né? Você sabe, você fez o curso de Enneagrama, você sabe também que é muita diferença, né? De perfil, de personalidade. Então é legal também ninguém se comparar, sabe? Porque cada um é cada um, cada um tem a sua história, a sua trajetória. E você tem o perfil empreendedor de se jogar. Então é excelente. Tem gente que prefere a estabilidade, está tudo bem também, gente. Com certeza. Cada um no seu quadrado, né? É, com certeza. Está tudo certo. Que legal, Isa. E assim, só para a gente fechar, né? Que a gente passou rapidinho a nossa entrevista, foi muito rápido. O que você tem aí de recado para dar para as pessoas? Ficou alguma coisa faltando aí você complementar? Fica à vontade, a câmera é sua. É, eu acho que o recado é a gente tentar encontrar a nossa essência. Então assim, mesmo que seja um trabalho que você está gostando, algo que você está fazendo que faz sentido para você, você tentar encontrar aquilo que literalmente faz seus olhos brilharem. Porque a gente passa, né, Lia? A gente passa mais de 80% do nosso tempo trabalhando. Se for uma coisa que você não acredita, que você não vê um sentido... Você não tem aquele ânimo, aquela motivação para ir, né? Você não tem o ânimo para acordar de manhã, entendeu? Então assim, se eu puder dar uma dica, é exatamente o que você falou. Se escutar, escutar o seu corpo, escutar a sua essência e ver aquilo que faz sentido para você. E também, né, não se abalar com cada obstáculo, né? Porque eu passei muito rápido aqui falando, né? Parece que deu tudo certo. Não teve nenhum problema, não chorou nenhuma vez, não quis desistir de tudo nenhuma vez. Não achou que estava louca. Mas é muito difícil você transformar uma empresa, né? Ainda mais, por exemplo, a empresa não era minha, né? Quem começou a empresa são os sócios e tal. Então assim, eu estava tentando transformar um negócio que não era meu. Tem resistência, né? Visão de pessoas diferentes, né? Exato. E aí eu falava assim... Ah, quer saber? A empresa é deles. Deixa que eles quebrem e não sei o quê. Tem vontade de jogar a toalha, né? É, então assim, tem que ter essa resiliência e saber que, não, calma. Vamos pensar, vamos estruturar, planejamento. Então assim, um passo de cada vez. E uma segunda dica que eu acho importante é... Eu gosto muito de planejar nada a muito longo prazo. Então, por exemplo, pessoal, daqui a um ano a gente tem que fazer não. Amanhã, amanhã, tudo bem, a gente tem uma meta ali pra atingir daqui a um ano, mas planejar mais um passinho depois do outro, sabe? Porque eu acho que essa é a dica principal, assim, você conseguir se planejar coisa que você consegue fazer todos os dias. E aí, aos poucos, você vai vendo o crescimento e etc. Você vai vendo que a coisa vai acontecendo realmente, né? Exato. Então, acho que essa é a principal dica, assim, bem aos pouquinhos mesmo. Legal. E vamos deixar aqui o Instagram da Isabela pra vocês seguirem ela lá, conhecer um pouquinho mais do trabalho. E, assim, quero te agradecer, porque, olha, tão pouco tempo pra gente contar aí, tão pouco idade que você tem, super novinha, linda, maravilhosa. E com essa bagagem, com essa história gostosa de ouvir, com esse exemplo, viu? Parabéns mesmo, viu? Obrigada, obrigada. E obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, eu li, adorei. Que legal. E só pra fechar aqui, quero agradecer os meus parceiros, apoiadores aqui do nosso programa. A Suspire Shop, que eu estou vestida de Suspire, olha só, minha blusa da Lelys Blanc, né? Porque a Suspire tem coisas lá de marcas super acessíveis. Ó, a Suspire Shop, que tá aqui, ó, sapatinho, roupas, acessórios maravilhosos. E também, Michele Dias, que faz minhas sobrancelhas, a Célia Fontes, que faz meus cabelos, a Andresa Vieira, que faz minha maquiagem. Gente, obrigado pelo apoio de vocês sempre. E a gente volta com mais programas, com mais mulheres inabaláveis como essa, nos próximos programas. Até mais!